Este ano vamos ter um enfoque especial no cinema português, que vai ser exibido desde estreias até filmes antigos, até filmes muito antigos, de várias épocas, e que vai, não condicionar, mas marcar um bocado, influenciar toda a programação. Nomeadamente os filmes mais recentes que vão estar em competição para a longa europeia, temos o novo filme do Frederico Serra, que é um filme de terror chamado Rapaz Lobo, temos o filme de animação em estreia nacional chamado Os Demónios do Meu Avô, alisado pelo Nuno Beato, com argumento do Pesidónio Cachapa, e vamos ter também, obviamente, dentro dos filmes internacionais, que mais se esperam, temos o novo filme do Dário Argento, acho que não é preciso dizer muito mais que isso, temos o novo dial, o Dário Argento, que mostra que o mestre ainda não perdeu o talento que o marcou, especialmente para as grandes ideias visuais, digamos assim, para um cinema quase sem diálogos, temos dois filmes que estiveram no último festival de Cannes, o filme de abertura, chamado Final Cut, que é um remake francês de um filme japonês que já ganhou o prémio do público no Motel X, chamado One Cut of the Dead, e temos o filme, aquele que foi considerado o filme choque, mas obviamente que o filme choque em Cannes não é a mesma coisa que o filme choque no Motel X, chama-se Holy Spider e é um slasher filme do Irão, e foi realizado pelo Ali Abási, que já esteve no Motel X há uns anos atrás a apresentar a sua primeira obra, chamada Shelley. Esta aventura começou no terceiro ano, coincidiu também com o lançamento do prémio para a melhor curta portuguesa, portanto, começámos esse terceiro ano em grande, o primeiro filme que exibimos foi a Dança dos Paroxismos, de Jorge Brumo do Canto, e que teve música ao vivo pelo Tiger Man e pela Rita Red Shoes, aqui no São Jorge, e nós propomos este ano, também temos uma série de simbolismos, o próprio, alguns concertos que vão acontecer, nomeadamente no Horma, Piscina Concertos, são também de um filme mudo dos anos 20, vai ser o Faune das Montanhas, no Jardim do Museu de Lisboa, no Palácio Pimenta, portanto, há uma série de ligações a esta história ao longo destes anos todos, que houve esta arqueologia do cinema de género português, e ao longo dos anos passaram também, tivemos o privilégio de ter muitos convidados também associados a estes filmes, lembro-me da homenagem que fizemos ao António de Macedo, que é provavelmente o realizador que tivemos mais filmes presentes na secção Quarto Perdido, que dá o nome a este livro, e é o culminar e é também uma obra inédita, completamente inédita este estudo. O registro deste trabalho começou a ser assim uma espécie de brincadeira, e de repente viemos a descobrir uma história alternativa do cinema português, ou uma história invisível do cinema de género português. E este livro, basicamente, é composto por uma lista de filmes de terror, desde 1911, com os crimes do Diogo Alves, até O Coisa Ruim, em 2006. Portanto, a baliza será o início do Motel X, que começou em 2007. E, portanto, quisemos fazer para já esta pré-história, e depois esperamos mais para a frente fazer um segundo volume com o que tem acontecido agora. E a 16 anos? Ah, assim, daqui a 16 anos. E, portanto, O Quarto Perdido vai ser um bocado os filmes que nós ainda não passámos desta lista, porque esta lista foi toda exibida ao longo dos anos no Motel X, que são três filmes produzidos pelo Paulo Branco, O Convento, O Fascínio e O Coisa Ruim. E o mais curioso disto tudo é que, se juntarmos mais três filmes que estão na lista do livro, o Paulo Branco produziu seis filmes de terror. E, portanto, nesta lógica, nesta história alternativa, ele é o produtor do terror português. E, portanto, vai ser engraçado terminar um bocado também este primeiro ciclo desta secção, com a presença dele, para nos contar um bocado estas histórias destes filmes, e não só. Estamos a falar de alguém que também produziu o Cronenberg, por exemplo. Para já será o livro, o lançamento oficial do livro durante o festival, e depois todos estes eventos barra sessões especiais, que vão fazendo essa ponte e essas várias ligações, essas conexões que são muito interessantes, e que eu penso que o Motel X, nesse sentido, dá um ambiente perfeito para haver essas celebrações e essa redescoberta. Essencialmente é também isso que nós queremos, é que haja uma redescoberta e que, talvez, agora com o plano de digitalização total do cinema português, muito em breve, muitos destes filmes comecem a circular.